Vejam só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só, que coisa incrível o meu coração Tudo pintado nessa solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa do palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei o amor e o sonho Sem saber Que o palhaço e do rosto pra lhe ver Veja só, que há quem diga que o palhaço é Do grande circo apenas o ladrão Do coração de uma mulher É a Rádio Montequimel ao vivo Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual Onde todos representam bem ou mal Onde a farsa do palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Pintei meu coração Entreguei o amor e o sonho Sem saber Que o palhaço tinta o rosto pra viver Veja só E há quem diga que o palhaço é Do grande circo apenas o ladrão Do coração de uma mulher É isso aí pessoal É a Rádio Montequimel Essa música é da Badusa Sonhos e o Palhaço Espero que você tenha gostado Se gostou um beijo e um abraço Até a próxima Tchau